Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Café do Escritor. É sempre uma alegria estar aqui, fazer vídeos, trazer conteúdo pra você, especialmente você que segue o nosso canal Café do Escritor. Então, se é a primeira vez que você passou por aqui, clica aqui embaixo pra você nos seguir, nos acompanhar e ter todas as informações. A gente tem muita coisa aqui, tá? Tem gente que está nos acompanhando há muito tempo e eu sou grato a todos vocês e quem está chegando é muito bem-vindo também. Bom, o assunto que eu separei pra hoje tem a ver com leitura e, óbvio, escrita. Como é que você sai de um estágio de leitor para o ofício de escritor? Como é que é essa transição? Como é que a gente consegue ter o melhor desse mundo da leitura, que é, já vou falar sobre isso, que é extremamente necessária, para o mundo da escrita? Então, como é que é essa transição e como você pode fazer isso da maneira certa? Você, até agora, leu muito, mas ainda não escreveu? Ou já escreve, mas ainda não tem certeza se está no caminho certo? Então, esse vídeo vai te ajudar nesse sentido, para que você entenda, para que você consiga extrair o melhor de você para a sua escrita. E ainda de quebra, melhorar a sua leitura. Bom, se você ama leitura, ama livros, ama ficção, ama histórias e lê muito, ou lê a quantidade que você consegue ler, e, em alguns momentos, você fala, puxa, essa história poderia ter ido por esse caminho, por aquele caminho. Se fosse eu, o autor, teria escrito dessa maneira. Pronto, você é um sério candidato, uma séria candidata a ser escritor e não apenas leitor. Eu conheço muitas pessoas que se consideravam somente, não, eu sou somente leitor, eu não me arrisco na escrita. Mas, sentiram essa necessidade e encararam e se deram muito bem. Mas, será, sendo que é só isso, decidir ser, depois de ser leitor, passar a ser escritor, é só isso e sair escrevendo? Gente, é sim e é não, tá? Num primeiro momento, sim, você sai escrevendo. Se você acompanha meus vídeos, se você acompanha minhas aulas, tudo que a gente tem feito aqui, eu digo sim, saia escrevendo, porque a melhor maneira de fazer, de aprender, é fazendo. E todos precisam começar em um certo ponto, não, ninguém vem pronto. Tudo tem que começar em algum lugar. E os leitores são os melhores candidatos a serem escritores, porque a gente sempre fala, é necessário ler para poder escrever. E todos nós, imagino que você, tanto você quanto eu, somos apaixonados por histórias, porque as histórias não são restritas a escritores e nem a leitores. As histórias, elas fazem parte do ser humano, nós somos movidos por histórias. Nós aprendemos e ensinamos através de histórias. É como nós lembramos das coisas. Nosso cérebro pode não lembrar informações, dados, mas ele lembra da história. Ele sabe a cor do vestido da personagem que fez aquela coisa, que às vezes você não lembra da coisa, mas você lembra da história. Então, todos nós temos já dentro de nós essa capacidade de tanto gerir histórias, quanto criar histórias, quanto ler histórias, retê-las e usá-las para os nossos propósitos. E existem muitos estudos, a ciência, ela comprova isso, que o nosso cérebro funciona através de histórias. E que consumir histórias nos dá a experiência muito próxima do real. E é por isso que a gente tem tanta empatia pelas histórias, porque elas parecem reais. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, quando a gente lê, o nosso cérebro acredita que aquilo é real. Então, isso é um bom caminho, essa empatia, essa aceitação da história como real. E é claro, quando eu falo de histórias, eu não estou falando somente da literatura, porque as histórias vêm em formatos completamente diferentes. Nós temos histórias contadas pela voz, nós temos filmes, temos quadrinhos, temos gêneros diversos e também a literatura. Quer dizer, também vem escrito, mas não somente. Talvez a maioria das histórias pelas quais a gente é atingido não está na forma escrita. E alguém é capaz de dizer, mas eu não dou muito bola para histórias. Gente, as histórias estão em todos os lugares e nos formatos que provavelmente está consumindo e não está percebendo. Nós temos histórias no nosso dia a dia, o tempo todo. É aquele amigo que você encontra na rua e você atualiza ele das coisas que têm acontecido com você. Isso é uma história. O teu pai, a tua mãe pergunta como foi na escola e você conta o que aconteceu. Aquele episódio é uma história. Você vai relatar de alguma forma, escrita ou falada, os eventos, por exemplo, da Covid-19, como isso se relaciona na vida das pessoas e você vai pegar exemplos de como as pessoas estão lidando com isso? São histórias. Então, gente, as histórias estão em todos os lugares e a gente é atraído naturalmente para elas. Mas aí existe um outro aspecto que é o de efetivamente escrever histórias. Então, como eu falei, elas vêm de todos os lugares, a gente é atingido de todas as formas, mas o que significa pegar uma ideia e escrevê-la em formato de história? Nós, quando escrevemos uma história, a gente quer que ela seja a melhor história possível. Então, o que a gente procura atingir na maneira de escrever? Que ela pareça real. Eu já falei disso um pouquinho no começo. A gente quer que a nossa história pareça real, que ela esteja próxima do real. E eu poderia citar muitos exemplos, mas um que me vem à cabeça é o romance Madame Bovary, de Gustave Flaubert, que é considerado o primeiro romance moderno da história. Eu, quando leio ou li Madame Bovary, depois voltei a alguns trechos, eu tinha a impressão clara de que aquilo aconteceu. Eu entendia a motivação da personagem, também dos outros antagonistas, dos outros personagens secundários, mas principalmente da personagem principal, eu entendia aquilo como verdade. O autor conseguiu escrever de uma forma que eu conseguia seguir isso e não duvidar que aquilo tinha acontecido. Gente, é uma ficção, tudo foi inventado. E eu tenho certeza que você deve ter muitos exemplos dessa forma também, que você tenha a nítida impressão que alguém está contando uma história real do jeito que aconteceu. Só que a gente sabe, ali no meio, o primeiro não é verdade. Pode até ter sido inspirado em alguma história, mas aquela que está ali não é a história real. E a maneira que está sendo contada também não é real, porque as coisas não acontecem daquela forma. Se nós colocássemos a história exatamente como acontece, seria muito chata, seria insuportável, porque todos os detalhes da nossa vida, se a gente for narrar cada um deles, seria muito chato. Então, é parecida com o real, é o que a gente chama de verossímil, que parece com o real, e é isso que faz a história florescer, a história realmente ficar encantadora. E é essa a grande questão das histórias de ficção. É o autor conseguir criar essa ilusão para parecer que é verdade, para parecer que aquilo realmente existe e está acontecendo, e o teu personagem conduz o leitor de uma forma que ele não consegue largar esse livro. E essa é a maravilha da escrita de ficção. E o meu conselho para você é que antes de você aprender técnicas, que são extremamente necessárias, já vou falar disso, mas antes das técnicas, você entenda os princípios que movem a história. E um dos principais princípios é justamente transformar uma escrita em uma ilusão que pareça que esteja próxima da verdade. Você entendendo isso, gente, já é meio caminho andado. É importante dizer também que na narrativa, na escrita de ficção, parte do que o escritor faz é intuitivo. Isso é de cada um. É quando vem a inspiração, que a gente chama de inspiração, mas na verdade é uma intuição que a gente acredita e a gente leva adiante. Além da intuição, você precisa ter a aquisição. A aquisição é justamente o que você consegue acrescentar àquela história em termos de técnicas, em termos de maneira de você narrar aquela história. Então, não somente intuição, mas também aquisição. As duas coisas juntas é que vão fazer a história andar. Importante dizer que a aquisição precisa ser aprendida. Enquanto a intuição já vem com o pacote, já é da pessoa, a aquisição precisa ser aprendida. Como eu falei, são as técnicas, aquilo que você pode fazer para melhorar a sua narrativa. E na minha experiência, eu percebo que para muitos autores iniciantes, a intuição é a maior parte do processo. Então, eles colocam toda a força na intuição. Claro, tem que colocar sim, mas esquecem da técnica. Então, quando entra a técnica, você vê que aquela intuição, aquilo que foi escrito, muitas vezes não se sustenta. Aquilo não andou da forma que deveria andar. Então, justamente, as coisas precisam andar juntas. A parte mais substancial de uma história é justamente a técnica. A intuição, ela entra para dar aquele brilho, dar aquela história que funciona normalmente, mas com a intuição, ela fica maravilhosa, fica deslumbrante, aquele toque do autor a mais, aquilo que é somente dele, ninguém pode imitar. Então, novamente, as duas coisas precisam andar juntas. Alguns dias eu li uma analogia que dizia o seguinte, Não precisamos saber como assar um pão para apreciar seu sabor e fragrância. Mas, se quisermos assar um pão semelhante, precisamos saber muito sobre fermento, tempo de fermentação, temperatura do forno e muito mais. Então, o que quer dizer isso? É necessário aprender os princípios. E, a partir do momento que você aprende, você internaliza esses princípios, você pode, sim, claro, ir criando em cima, você pode colocar o teu tempero pessoal, a tua forma de fazer, estou usando a analogia do pão aqui, tá? Mas é diretamente direcionada, é direcionada à escrita. Então, você aprendendo os princípios, você consegue colocar o teu toque, a tua forma de dizer as coisas, de mostrar as coisas. Com as histórias, nós precisamos entender os processos, as formas que funcionam. Uma vez isso internalizado, a gente é acostumado com esse processo, isso fica natural. E você, em toda a história que for escrever, você vai usar este mesmo processo. Percebe alguns autores que você lê mais de um livro, você percebe o toque do autor. Não somente na voz dele, mas em tudo, da maneira que ele conta a história, isso tudo está lá, você consegue identificar. Por quê? Porque ele conseguiu adaptar esse processo à sua maneira de escrever. E aí, a coisa flui. E agora, meus queridos leitores e escritores, eu tenho certeza que você vai ler de uma outra forma. Você já vai, todo texto que você for ler, você já vai ler pensando em como aquilo foi construído. não somente na história, no tema, mas como aquilo foi construído. Perceba a maneira que o autor escolheu, que tudo são escolhas, que ele escolheu para contar aquela história. Ele poderia ter feito diferente? Sim, ele poderia fazer de mil maneiras. Mas ele escolheu aquela maneira de contar. Aos poucos, você também vai ter a sua maneira de contar. E aí, você vai ver, vai ser muito mais fácil, você vai ter uma ideia, você vai ter uma intuição, e vai adaptar isso facilmente à sua escrita. No meu curso, Como Começar a Escrever um Livro de Ficção, eu trato justamente disso, de processos, mas também de princípios. Uma vez que você aprende os princípios, você consegue adaptar isso para qualquer escrita de ficção. Pode ser um conto, pode ser uma novela, pode ser um romance. Porque os princípios estão lá. Basta você utilizá-los da maneira que você entender que deve utilizar. Como eu falei, você tem que dominar o processo para então chamá-lo de seu. A partir disso, que você se apropriou desse processo, você pode até mesmo quebrar as regras, você pode até mesmo criar coisas que... Onde encaixa isso? Não interessa. Encaixa na sua escrita. E é isso que interessa. Então, dá uma olhada aqui abaixo desse vídeo. Tem um link para o curso. Muitos dos meus alunos, que estão fazendo, já fizeram, já estão publicando seus livros. E é isso, gente. A gente quer mais, é aproveitar esse nosso tempo que nós temos para produzir coisas que são maravilhosas, que vão deixar um legado, que vão ficar para as outras gerações. Uma vez que você tem seu livro em mãos, que você tem as suas histórias, ninguém mais tira de você. São os seus. Você publicando, você tem a prova. Você, olha, isso aqui fui eu que fiz, isso aqui fui eu que publiquei, escrevi e publiquei. Então, como seres humanos, nós temos que deixar alguns rastros. E esse é um rastro bom. É um rastro de crescimento. É um rastro de criação. E é isso que eu acho que vale a pena. Eu confio muito nisso. Acredito. E tenho certeza que você também vai pensar a respeito, se ainda não pensou, e vai se decidir pela escrita. Que eu acho que é um bom caminho a tomar. Tá bom, gente? Espero que tenha gostado do vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima.